Olá, meu nome é Claudete e eu sou do canal Estrela Garde. No vídeo de hoje, eu quero mostrar para vocês o replante que eu fiz do meu cacto amendoim. Aqui no meu vídeo, onde eu mostro o meu espinhudo favorito, eu mostrei esse cacto aqui, o cacto amendoim, e eu achava que ele estava feio e eu achava que era um fungo. E realmente, até perguntei para a Silene Cactus e ela me respondeu que é um fungo. E a Lu, do canal Lembranças da Lu, me aconselhou, então, a replantar ele num substrato novo. E o Carlos Alberto Baltazar Lopes Júnior, que esse é o nome do canal dele, falou para mim que esse cacto precisa de mais água que os outros cactos. Então, o que eu fiz? Eu achei mais um cacto amendoim num outro vasinho pequenininho. Ele estava espremido lá dentro e retirei ele de lá, então, para plantar tudo junto aqui. E esse aqui também, então, como essa cambuca. Deixa eu mostrar, então, a cambuca onde eu plantei, que eu amei isso aqui. Deixa eu levantar direito. Olha só. Isso aqui é um latão, é uma cambuca, que meu pai, minha mãe, meus pais, né, usavam quando eles faziam banha, carneavam o porco. E isso aqui, ó, onde está esse buraco. Eu vou passar uma, né, de, sei lá de que que era. Sei que isso aqui servia para tirar a banha quente do tacho e colocar dentro da prensa, onde prensava a banha, sei lá o nome, é banha, né, onde virava o líquido, virava a banha e a, tipo, uma carne, assim, não é sebo, é outra coisa, que eu não lembro o nome agora, virava torresmo. Então, eles faziam torresmo e a banha. Então, essa cambuca aqui é de um latão diferente, né, a cor linda. Aí, meu marido pegou e furou, fez a drenagem para mim, fez essas alças aqui, que é de de sombrinha, de guarda-chuva, né, e ele está fazendo para mim, em vez de comprar as correntes, né, ele está fazendo isso aqui, ó. E é muito prático isso e bem durável. Olha, eu já tenho vários vasos com isso aqui. quem quiser reciclar agora guarda-chuvas e sombrinhas e usar isso aqui nos nos vasos, né, nas cuias, isso aqui, afinal, é uma cuia. Queria mostrar o brilho, deixa eu ver se eu consigo. A cor disso aqui, muito, muito lindo. Assim que parar com essa pandemia toda, eu vou comprar um verniz ainda e vou passar um verniz para manter essa cor aqui, que eu acho muito lindo. Então, eu gostei do meu, da minha cuia, que é um material reciclável, né, tudo reciclável, a cuia, a corrente para pendurar e o mini jardim que eu fiz aqui ficou bonito. Ainda coloquei esse, tinha mais espaço, né, depois quando os cacto-amendoim se desenvolverem bem, encher mais, daí eu tiro esse cacto ali e boto no outro laço. e aproveitando o vídeo, eu quero mostrar a minha estapélia, as duas, né, que eu tenho, fiz aquele vídeo mostrando a flor dessa aqui, que estava durando dez dias e no fim ela durou treze dias dentro de casa. Ó, agora ela está murcha, replantei ela e mais a outra muda, botei num vazinho desse, que é o vazinho de piso, branquinho, para quando florir de novo, para destacar mais a flor, que é escura, né. Então, eu vou pendurar agora a minha cuia, que eu amei, muito linda, que eu achei muito linda. vou pendurar e vou mostrar para vocês, tá? Pendurada. Está aqui, então, minha cuia do cacto amendoim pendurada. Ele vai pegar a sola aqui, tipo, meio-dia até umas quatro, cinco horas da tarde. Acho eu que vai estar bom assim. Vamos experimentar, né. então, quem gostou do vídeo, dá um joinha, deixe um comentário bonito para mim, se gostou, se também não gostou, também pode falar, deixar no comentário. quem ainda não é inscrito e estiver assistindo esse vídeo, se inscreva no meu canal, ative o sininho para que o YouTube possa notificar vocês com os meus próximos vídeos. então, meu muito, muito obrigada a todos os inscritos e até um próximo vídeo. Tchau, pessoal!